Vamos para mais uma aula de arte, peguem um livro de arte e abram na página 100. A, certo? Peguem o livro e abram na página 100. Como sou? Vamos trabalhar como sou. Como eu sou? Aí nós temos aí uma imagem de uma menina se olhando aonde? No espelho, não é? Aí diz assim, observem essa ilustração. O que a menina está fazendo? A gente vê que ela está se olhando no espelho. Você já observou as formas e as cores existentes em seu corpo? Cor de cabelo, cor dos olhos, cor da pele. A gente já parou para observar? Então, como elas são? Você já apreciou uma obra de arte que representasse um corpo? Você já viu alguma obra de arte que representasse um corpo? Como era essa obra? Então, o nosso corpo. Será que você já presteu atenção? Ah, vou para o espelho, meu cabelo é dessa cor, os meus olhos, a cor da minha pele. Eu sou magrinha ou eu sou gordinha? Quem será? Observando minhas formas. Aqui nós temos a imagem de crianças brincando. Não é isso? Crianças brincando. Há algo fantástico em ser humano. Somos únicos. Cada pessoa tem seus traços, suas feições, um formato de roxo e de corpo, uma cor específica de pele. Assim como uma cor e um formato de olhos e determinado tipo de cabelo. Até mesmo irmãos gêmeos idênticos costumam ter algum detalhe diferente. Que pode ser a altura, o formato dos olhos, o tipo do cabelo, um sorriso, uma pintinha, que é um sinalzinho, entre outros atributos. Somos únicos em nosso desenho corporal. Nos modos de sentir nossas emoções, de pensar, imaginar e de interagir com os outros. Observe na imagem anterior, como cada criança tem um formato de olho, um tipo de cabelo, uma cor de pele, um desenho de boca, um tamanho do nariz. Nossas diferenças também podem nos aproximar quando descobrimos que as pessoas podem ter jeitos diferentes e ainda assim ter afeto e construir amizades. Para descobrir como somos, como são nossos rostos e corpo, precisamos observar com atenção nossas formas, o desenho de nossos traços, a cor de nossa pele, o tipo de cabelo que temos e o formato dos olhos. observando a nós mesmos, podemos ver melhor como é o desenho de nossas mãos, o formato das orelhas, a cor e o desenho único da íris dos nossos olhos. Deus, o corpo é o nosso bem e por isso precisa ser cuidado, respeitado e admirado por nós mesmos. Então, se meu corpo é dessa forma, eu primeiro tenho que gostar do meu corpo. Não vou me preocupar porque, ah, meu coleguinha vai dizer que eu sou magrinha, que eu sou gordinha. Não, pouco importa, quem tem que gostar primeiro do meu corpo sou eu, do jeito que ele é, certo? Então, a gente tem que gostar das formas que nosso corpo tem, da forma que ele é. Não importa que, ah, fulano, cicrano, não gosta que meu corpo seja assim. Quem tem que gostar primeiro é a gente e não se importar com a outra pessoa, tá certo? Então, aqui nós temos, fazendo arte. O artista holandês, Vicente Van Gogh, gostava de observar suas características físicas com atenção e criar pinturas que retratassem ele mesmo, conhecidas como autorretrato. Lembra que já trabalhamos o autorretrato. Van Gogh se apreciava com tanto cuidado que tinha em mente muitas cores possíveis, as quais imaginava para ele. Os cabelos e os olhos. Observe as cores no autorretrato do artista. Inspire-se em Van Gogh e examine suas características físicas, com muita atenção para descobrir detalhes em você. Com a cor da pele, dos cabelos e dos olhos, o formato do seu rosto e dos olhos, que tipo é o seu cabelo, se é curto ou comprido, se é liso ou encaracolado, entre outros detalhes. Depois de observar todas essas características, crie uma pintura de você mesmo. Depois de terminar o autorretrato, formem, nós vamos formar, não uma roda, mas na aula mais tarde, vamos fazer o quê? Os comentários e mostrar cada desenho que foi criado, do próprio rosto, do próprio corpo. A arte em casa é desafiador desenhar as partes do nosso corpo. Observe suas mãos, por exemplo. Veja como elas apresentam linhas, formas e detalhes. Um artista holandês chamado Escher fez obras muito curiosas que brincam com nosso olhar. Às vezes, ficamos sem saber onde seus desenhos começam e onde terminam em outras. Ficamos em dúvida sobre aonde vão chegar as escadas que ele desenhou. Uma obra muito conhecida, Fiestas, é o desenho de duas mãos que se desenham. Observe ao lado. Veja que aqui nós temos duas mãos que elas próprias se desenham. Interessante, não é? Então, separe seu material de desenho, duas folhas de papel, coloque uma das mãos sobre a folha e, em posição confortável e fácil de ser repetida, observe as linhas, as formas e os detalhes dela e tente colocar todas essas informações em seu desenho. Crie um retrato de suas mãos com base na observação delas. Então, vocês vão colocar a mão de vocês sobre o papel, vão desenhar e vão observar os detalhes. E cada detalhe que sua mão tiver, você vai colocar no desenho, certo? Seja qual for o detalhe. Ah, levei uma queimadura, tem uma marca de uma queimadura. É um detalhe. Um corte é um detalhe, certo? É um detalhe. Então, o livro de arte vai ser a página 103, certo? E logo mais à tarde, vamos nos encontrar para falar dessa criação de como eu sou, certo? Vamos ver que detalhes tem cada mãozinha de vocês, do rosto, não é? Vai ter o fazendo arte e ter a arte em casa. Então, até mais tarde e um beijo.